Fala aí moçada, beleza? 80% a 90%, pessoal E o negócio é o seguinte Saíram os Games With Gold De julho de 2016 Era pra eu ter soltado o vídeo ontem Mas acabou sendo Corrido pra mim Eu falei, ah, já tinha soltado o Haller News na parte da manhã E quando foi mais ou menos umas 3 da tarde Saiu os Games With Gold De julho de 2016 Mas não faz diferença Meio dia, 12 horas Enfim, o negócio é trazer a notícia Pra vocês E os Games With Gold De julho são, galera The Banner Saga 2 Como eu já tinha trazido no canal Que tá disponível durante Todo o mês de julho E o Tumble Stone De 16 de julho a 15 de agosto A gente tá falando dos jogos De Xbox One, galera Pro Xbox 360 O Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2 De 1 a 15 de julho Lembrando que eu também tinha trazido No Rainbow Six Vegas 2 Como rumor também E acertei Sim, senhoras e senhores Eu acertei E o Trun Evolution Do dia 16 Ao dia 31 de julho Rainbow Six é um jogo bom O The Banner Saga 2 Eu não conheço E o Tumble Stone também Não conheço O Trun Evolution Quem jogou aí Também pode deixar Nos comentários Mas enfim Bom que a gente tem 4 jogos aí Pra você que tá sem grana Pra comprar jogo Galera Vai baixando, pessoal Vai sendo feliz Não se preocupa se o outro Tá com o jogo Que tá rolando na moda Ou então se você realmente Quer um jogo Que faça diferença Sei lá Compre um GTA V Ou por exemplo Pra quem não quiser Ficar de fora Já vai juntando dinheiro Pra comprar o seu BF1 Galera Porque o jogo Vai vir pra arregaçar Então não fica de fora não Vai juntando a sua mesada O seu dinheiro Da merenda da escola Que até outubro Vocês chegaram lá Beleza? E a Microsoft Mais precisamente O Phil Spacer Comemorou a marca De um milhão De controles Xbox One Elite Vendidos E aí? Você comprou o seu? Ah, é Claro que eu não comprei o meu, né? Porque afinal de contas Você vai pagar R$ 1.800 No seu controle Chegando aqui no Brasil? Não, amigão Eu não vou pagar Mas enfim A matéria é a seguinte Galera O controle do Xbox One Elite É um dos itens Que os donos do Xbox One Mais desejam Por conta da sua alta qualidade E a possibilidade De customização O acessório Que custa 150 dólares Nos Estados Unidos Ou seja Se fosse vender muito Até uns 600 reais Dava pra pagar E que está no bando Elite Do console Já teve um milhão De unidades fabricadas O número foi comemorado Pelo Spencer No Twitter Que publicou a imagem Que vocês estão vendo Aí de fundo Que é a de um controle Com um número De um milhão Estampado Galera O controle Elite Foi anunciado Pela primeira vez Durante a E3 De 2015 E traz novas funcionalidades Em relação aos controles normais Como ajustes de sensibilidade E a troca de D-Pads E muita personalização Galera A questão é a seguinte O acessório é sensacional Se você é jogador Pro Se você é um mero mortal Assim que nem eu Lógico Beleza Eu trabalho Eu posso comprar Mas eu não vou dar 1800 reais Em outro controle Que é quase o preço De um Xbox One Galera Isso é absurdo Aqui no Brasil Isso é roubo Isso é absurdo Esse preço Cara Você paga 150 dólares Vou até citar Um exemplo Para vocês Eu comprei Uma Smartband Que é um smartwatch No site GearBest Assim que chegar Esse smartwatch Que é monitor cardíaco Tem pedômetro Despertador Monitor de sono É compatível Com o WhatsApp Facebook Chega notificação Na sua No seu relógio Relógio da hora Cara E assim que chegar Eu vou fazer O Unbox Para vocês Eu paguei 16 dólares Convertido direto Deu 50 e 56 reais Com uma taxa De De rastreamento Lá Em 10 dias Está aqui No site da GearBest Mas eu vou Trazer o Unbox Para vocês Isso sim É um preço justo Agora um negócio Que custa 150 reais Você vai pagar O valor De 1800 reais Você está louco Cachoeiro Ah e detalhe Queria avisar Para vocês Que qualquer compra Feita lá fora Seja no AliExpress No Ebay No GearBest Até 100 dólares Galera Não é tarifado Isso saiu Isso é lei Agora Até 100 dólares Você não é tarifado Pela alfândega Então Encomendem jogos Tragam de fora O que vocês puderem Até 100 dólares Que vale muito a pena Beleza Mas enfim Fica aqui a minha indignação Porque sinceramente Isso é Uma Vergonha Bom galera Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O Halé News de hoje Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Já vai fuzilando esse like favorito Que vocês me ajudam bastante E sim A gente estava bem próximo Dos 20 mil inscritos E eu perdi 400 e poucos inscritos O que que é Os meus 400 e poucos Perto do Pio do Ipai Que perdeu 600 mil inscritos Né galera Porque O Youtube de tempos em tempo Faz aquela limpa toda As contas inativas Né Infelizmente a gente foi prejudicado Mas eu tenho certeza Que se Deus quiser Com o tempo A gente chega nos 20 mil Era pra chegar Já nesse final de semana Não sei se vai ser possível Não sei se vocês ajudarem Né Você É inscrito no canal Aí ó Se você não é inscrito Chega junto também Se inscreve Que tem notícias diariamente Copia o link desse vídeo E cola na sua timeline Do Facebook Assim vocês me ajudam bastante Outra coisa É que quer me seguir Nas redes sociais Snapchat Twitter E Facebook É Blog Galera Tudo junto Lá assistiram dúvidas Sabem quando vai Sair vídeo novo A gente troca ideia E a outra coisa Que eu também A campanha que eu estou fazendo É com relação ao patrão Se você quer ser um patrion Do canal E colaborar Com qualquer valor Em dólar Você entra no www.patreon.com Barra blog ralé Assim vocês ajudam O canal a crescer Esse dinheiro vai ser usado Pra comprar jogos também Pra comprar equipamentos No canal Principalmente pro canal O dinheiro doado Vai ser usado No canal Galera E quais as vantagens Do patrão O patrão pode jogar Gameplay Participar das gameplays Do canal comigo Entrar nos grupos Durante a live Ser um dos meus favoritos E quando a gente Chegar na meta De 100 dólares Eu vou sortear Ou uma caneca personalizada Ou uma camisa Do canal Enfim Eu estou bolando Os brindes aí Pra sortear Entre os patrões Então Você que me pergunta Leo me adiciona aí Eu não posso adicionar Porque a minha lista De amigos está cheia E eu estou dando Prioridade pros patrões Pra quem for entrando Eu vou ter que tirar Uma pessoa que está Inativa há muito tempo Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Já vá fuzilando Seu like favorito Assim vocês me ajudam Bastante E é isso Aquele abraço Fiquem com Deus Até mais tarde Pro próximo vídeo E fui Valeu moçada Tchau